Fala galera, sejam todos bem vindos no canal JR Pipas Artísticas, no vídeo de hoje vou ensinar esse papel corte recorte 3D hipnótico, esse papel ele está medindo 50 por 50 centímetros, dividir ele no meio, vou fazer o desenho de um lado do papel, depois que o desenho nesse lado aqui estiver todo pronto, eu só vou dobrar a folha no meio e transferir o desenho desse lado aqui para o outro lado da folha também, vou começar a riscar a partir do canto do papel e vou vir puxando nas pontas desse retângulo aqui até fechar ele todo. Para fazer esses riscos que eu acabei de fazer agora, eu coloco a régua no canto aqui da folha e vou abrindo risco até a parte de baixo aqui da folha, esse espaço aqui, ele está medindo mais ou menos 2 centímetros e meio, mais ou menos 2 centímetros e meio isso aí eu vou fazer em todos, são todos aleatórios, não precisa estar medindo na régua. Puxei desse canto até essa parte aqui debaixo da folha, vou encostar a régua aqui no canto desse risco e vou puxar, aqui também, mesma medida, mais ou menos 2 centímetros e meio, desse canto eu vou abrir até essa parte de cima da folha, a mesma medida mais ou menos, já coloco a régua nesse canto e puxo para cá, isso aí até fechar toda a folha, até o desenho chegar a fechar essa folha, essa parte aqui do meio. Vou fazer esse mesmo esquema até fechar toda a folha. E aí E aí Esse primeiro lado do papel já está todo riscado, vou dobrar a folha no meio e transferir todo esse desenho para esse outro lado do papel, já risquei todo o desenho no papel, aumentei a espessura do risco da canetinha, coloquei esse plástico por cima, ele está apenas preso nas pontas com durex, vou aplicar essa folha preta por cima do plástico, somente passando cola nas laterais do papel riscado, já apliquei o papel preto por cima do plástico, vou vazar o desenho nesse papel preto utilizando essa minha lâmpada, esse papel preto aqui eu não vou vazar ele todo, vou vazar ele por partes, vou começar pela parte aqui de cima, esses cantos aqui do papel, depois eu venho vazando essa outra parte de baixo, ou até essa parte aqui do meio, não vou vazar ele todo, como tem muita faixa aqui, pode ficar ruim na hora de colar as peças aqui ó, se eu vazar ele todo, por isso eu vou vazar ele por partes. Vou fazer o risco das peças utilizando essa folha verde limão já cortei todas as peças verdes das laterais, vou estar aplicando elas agora já apliquei a cor verde limão vou vazar toda essa parte do meio, ela já está toda vazada, vou tirar as peças, deixando só as faixas para fazer essa parte aqui do meio, eu vou aplicar esse tom de folha de seda pink apliquei todas as peças pink, já vazei essas partes aqui de baixo, vou só retirar cortei essas peças laranjas já dos dois lados, vou estar aplicando agora vazei essa última parte aqui do papel vazei essa última parte aqui do papel já cortei as peças azuis, vou estar aplicando elas agora e finalizar toda essa folha já terminei toda a folha, vou aproveitar que ela está toda esticada aqui em cima da bancada e vou chapar essa armação lápis de 70 cm o papel ele já está pronto, a pipa está chapada, coloquei esse bico nela aqui é a parte de trás da pipa, as bainhas bem fininhas, toda vazada fiz esse modelo aqui tenho esse outro segundo modelo, também com bico, dois modelos de pipa lápis de 70 cm é isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo, desse tutorial, deixa aquele like, compartilha você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal para estar fortalecendo é isso aí, até o próximo vídeo, tchau, fui!